Música Queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 7, que tem como tema a sutileza da relativização da Bíblia. O textuário está na segunda carta de Paulo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e está escrito assim. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Verdade prática, a Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. A leitura bíblica em classe está na segunda carta de Paulo Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, e a nossa aula tem alguns objetivos. Primeiro, destacar os aspectos desconstrucionistas e relativistas a respeito da Bíblia. Segundo, explicar o processo de construção das narrativas para criminalizar a opinião doutrinariamente conservadora da Bíblia. Três, pontuar as novas metodologias e teologias a partir da relativização da Bíblia. E por último, afirmar que a Bíblia é um livro revelado e inspirado por Deus. Comigo, professor Joás, nós estamos falando este trimestre sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, e nós estamos falando sobre uma série de sutilezas, a sutileza de Satanás, nesses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Professor, só dando uma recapitulada na lição, primeira lição, nós estudamos a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo, depois a banalização da graça, da sutileza da imoralidade sexual, a sutileza da normalização do divórcio, a sutileza do materialismo e do ateísmo, semana passada a sutileza das ideologias contrárias à família, e agora a sutileza da relativização da Bíblia. Nós estamos tratando de um assunto muito bom, estudamos um trimestre inteiro sobre as Escrituras, e mais uma vez nós vamos ver como Satanás tem usado de artifícios para, vamos dizer assim, para contrapor a tudo que se chama Deus, a sua palavra e a Igreja de Cristo. Ele faz isso há muito tempo, desde o jardim, a investida contra a palavra de Deus, por parte de Satanás é sutil, mas também é sempre nesse mesmo tom, não foi assim que Deus disse? E aí pega um pedaço, um trecho isolado de alguma palavra que Deus falou, e no meio daquilo, coloca um monte de mentiras no meio daquela verdade, aquele pedacinho de verdade, e tenta dar novas interpretações, novos ares ao que Deus realmente quis falar. E aí o prejuízo teológico para quem é abraçado por essa sutileza e se entrega a esse engano, essa cultura que impera em nossos dias, que é uma cultura de engano, a gente já falou em lições passadas, que promove a morte, e o engano é exaltado, e aqui nessa leitura da segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, a nossa leitura em classe está a partir do verso 14, mas se você voltar a um verso anterior, você vai ver Paulo falando desse engano. Ele vai dizer que todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, mas os perversos, os impostores, eles vão de mal a pior e eles vão de mal a pior enganando e sendo enganados. Então há pessoas que se rendem a essa cultura de engano que existe hoje, e eles acabam sendo instrumentos de engano para enganar outras pessoas, e acabam sendo enganados também, às vezes por si mesmos, pelo seu próprio ego, uma egolatria que impera hoje também, e aí o prejuízo é enorme, porque a palavra de Deus se transforma em uma outra coisa, que não é aquela que a gente conhece, inerrante, infalível, inspirada. É, professor, e o tema da lição é muito sugestivo, muito oportuno e atual, exatamente pelo fato dessa desconstrução. Hoje eu uso muito essa palavra, essa desconstrução. Alguém que quer atualizar a Bíblia, alguém que quer desconstruir uma boa prática que a igreja vem praticando, vem exercendo há muitos anos, há muito tempo, isso começou com Cristo, seguiu com os discípulos, depois teve uma idade das trevas, até chegar à Reforma, da Reforma isso foi reconstruído, foi reconquistado, e agora a gente vê, assim, de uma forma muito terrível, essa relativização da Bíblia. Isso veio lá do iluminismo, veio daquela época, de tantas ideologias filosóficas, e chegamos ao século XXI, com muita gente que não sabe quase nada de Bíblia, ignora a Palavra de Deus, nem sequer a lê, e faz algumas aplicações errôneas, contrárias àquilo que realmente é a Palavra de Deus. Isso é extremamente lamentável, até desses que o senhor está falando, que não sabe nada de Bíblia, muitos deles defendem visões bíblicas, interpretações bíblicas completamente equivocadas, sem ter a mínima noção do que está falando, sem ter lido um verso antes, um verso depois, e acabam fazendo uma defesa enganosa do que Deus disse, sem ter a mínima noção do que Deus realmente disse. Isso é lamentável. Triste. Bom, vamos lá na nossa lição. Já falamos a lição praticamente toda, o comentário vai basear disso que nós falamos aqui na introdução, e é sobre isso que vamos falar. Não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la, e até mesmo a bolila da sociedade. As táticas foram muitas. Às vezes seus exemplares foram queimados, outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Enfim, em diferentes momentos e épocas sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Eu termino a introdução falando que hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada, e segue essa monte de heresia que a gente está ouvindo aí nas mídias. E a Bíblia sempre sofreu ataque, hein, professor? É. É muito antigo, né? Nenhum outro livro na história foi tão perseguido como a Bíblia. E ela só pode ser a palavra de Deus por causa disso, porque não tem como contestar a inerrância, a inspiração bíblica, porque nenhum outro livro foi tão perseguido e, ao mesmo tempo, nenhum outro livro foi tão divulgado, copiado, impresso, reimpresso, traduzido em tantas línguas diferentes. Isso só pode vir do próprio Deus. A lógica, nós já vimos isso, se eu não me engano, foi no primeiro trimestre desse ano. Sim, a supremacia das Escrituras. E nós já vimos isso. O mesmo Deus que inspirou a Escritura, ele preservou a Escritura. Isso é uma prova de que essas palavras que estão aí vieram de Deus. O autor é um só. Tem vários copistas ali, mas o autor é um só. Então, não dá contra a verdade, né? Ninguém vence uma luta contra a verdade. Mas, durante séculos e séculos, o inimigo tem tentado. Destruir a palavra e desacreditar a palavra. E agora, a tática da vez é a tal da desconstrução. Precisa atualizar, precisa ressignificar. E aí, infelizmente, bons cristãos, bons pregadores, bons teólogos estão se desviando da fé verdadeira e adotando esse discurso. Porque não tem mais a mentalidade do Espírito, mas a mentalidade carnal. Que quer impor ao texto bíblico, que veio de Deus, a sua própria convicção, a sua própria ideologia. Isso é extremamente lamentável. Tem um texto da palavra de Deus, professor, que a gente já citou ele em outras lições, mas agora é muito propício a gente falar desse versículo, que é Hebreus 4, 12. Por que a palavra de Deus permanece? Por que ela perdura, ou perdurou esse tempo todo, desde a eternidade? É viva. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Primeiro, porque é viva. E por ser viva, ela é eterna. Então, não tem como acabar com algo que é eterno. É. Ponto. E eficaz. Eficaz, eu lembro muito lá na graduação ainda, lá na faculdade, de duas palavrinhas que a gente sempre discutia. Ser eficiente ou ser eficaz? Hum. O eficiente é saber fazer bem feito. Já o eficaz é saber como fazer bem feito. Tem uma diferença enorme nisso aí. Parece que é a mesma coisa, eficácia e eficiência. Isso muda muito. E a Bíblia é eficaz. Ela não só transforma, mas ela sabe como transformar. E transforma bem feito mesmo, faz bem feito. Então, a Bíblia só não é destruída, porque ela é eterna, é a palavra de Deus. É o verbo encarnado e glória a Deus por isso. Mas os ataques estão aí, né? A dificuldade é as pessoas não conhecer o que está escrito na Bíblia, professor. É não conhecer, não ter contato com a palavra de Deus. Por não ter contato, qualquer vento de doutrina leva. E o grande problema que nós estamos vivendo no século XXI é esse. São os ventos doutrinados, os ventos de doutrinas. Paulo chama isso de doutrinas de demônios, que são pregadas e, infelizmente, vai uma turma assustadora atrás disso aí. Vamos lá. A Bíblia e o Espírito dessa era, nós vamos falar aqui em dois tópicos. Primeiro, a desconstrução. Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais a expressão, expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. Uma palavra que está sendo muito usada ultimamente na nossa época agora, nesses dias, desconstrução. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominado de pós-moderno. Então, professor, nós já ouvimos muito isso aí. Essa desconstrução começa com, vamos falar assim, com a informação maçante das mídias, vai falando aquilo toda hora, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Daqui a pouco, para muitas pessoas, uma verdade passa a ser mentira. É. E, assim, chega num nível que é absurdo e as pessoas que estão envolvidas nesse engano todo não percebem o absurdo do que estão falando. do que estão divulgando. Chega-se ao absurdo, aqui falou-se de atualizar a Bíblia, foi um episódio bem recente, né? De um conhecido influencer aí no meio digital, pastor, batista. E, assim, no seu discurso de atualização da escritura, chegou a dizer que o que a igreja tem feito, por exemplo, um exemplo que ele citou na questão do homossexualismo, o que a igreja tem feito em relação a essa questão chega a ser um pecado. E aí, a desconstrução chega a esse absurdo, né? Deus disse que é assim, né? Mas eu, por causa da cultura da minha época, eu penso que é algo diferente, eu sou induzido o tempo todo a pensar assim. Aí eu digo que não, o pecado não é essa atitude aqui que Deus chama de pecado, mas é a atitude de reprovar o que Deus está chamando de pecado. Isso sim é que é pecado. A coisa é invertida de um jeito que é tão absurdo e as pessoas não percebem a sutileza do engano, do absurdo. Então, esses pregadores aí da hipergraça, esses pregadores aí dessas ideologias cristãs contemporâneas aí, cristãs, com todas as aspas possíveis, pecado é uma palavra que eles não falam muito, né? Mas aí, quando é para acusar a verdadeira igreja de Cristo, aí falam de pecado. A igreja está pecando, dizendo que homossexualismo é pecado. Mas não é a igreja que está dizendo, a igreja está repetindo algo que está expresso na Escritura. E isso não é contra pessoa nenhuma, isso é contra uma prática que é pecaminosa e está amplamente descrito assim na Escritura. Então, a igreja que é porta-voz dessa mensagem, a igreja que porta essa mensagem, que foi levantada e enviada para levar essa mensagem ao mundo, a igreja não pode se abster da sua missão. E aí, a igreja tem que dizer que é pecado o que a Bíblia diz que é pecado. A igreja não pode ser seletiva quanto a isso, com esse discurso sofista de hoje, dizendo que é pecado, mas assim, na nossa cultura, isso não é mais assim, precisa ressignificar isso. A Escritura agora não contempla as nossas mazelas da nossa época, então ela precisa ser ressignificada, para se enquadrar ao espírito da época, à cultura da nossa época. Não é isso. Se essas palavras vieram de um Deus eterno, atemporal, elas vão valer amanhã do mesmo jeito que valeram ontem, do mesmo jeito que valem hoje. Não dá para ressignificar, para desconstruir a verdade de Deus. E são princípios, vamos falar assim, um conjunto de princípios, éticos, que são inegociáveis. Não tem como negociar esses valores, esses princípios. Isso não se negocia. Não tem como negociar ou flexibilizar a Bíblia, a palavra de Deus. É o próximo tópico aqui, não tem como relativizar isso aí. Dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absolutos. Tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade e de forma sorrateira na igreja. Não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer o que é certo ou o que é errado. Hoje, professor, a gente fala muito sobre isso, especialmente nós, pastores, a liderança, a gente sofre muito com isso porque há um tempo atrás a gente tinha um padrão. Quando eu estou falando de um tempo atrás, eu não estou vivendo no saudosismo. Eu estou falando que era algo muito discutido, muito falado. E assim, isso era muito bem definido na nossa mente. E eu não estou falando só na igreja. Eu falo da igreja, eu falo da sociedade, eu falo da família, eu falo do mercado, eu falo da indústria, eu falo do exército, da polícia militar, das forças, eu falo do direito, eu falo da ciência, de toda a sociedade. Esses valores eram muito bem definidos. Isso era muito claro. Não tinha o que questionar, não tinha dúvida. Aí vem esse relativismo. Ah, não, o que é pecado para o Joás não é pecado para o Gilberto. O que é pecado para o Gilberto não é pecado para o Joás. Deus trata comigo de forma diferente. Tem uma coisa muito sutil nisso aí. É muita genuidade, é muita simplicidade para não ver uma coisa dessa. É exatamente isso que nós estamos falando sobre essa lição desse relativismo, sobre essa desconstrução que está sendo feita ultimamente. E a igreja precisa ter muito cuidado com isso. O relativismo está no espírito cultural da nossa época. É uma coisa muito antiga. Hoje, se você for falar de relativismo na sociologia, na filosofia, você lembra de alguns nomes. Mas se você voltar lá na antiguidade, você via isso lá na Grécia Antiga, por exemplo, nos sofistas. Sim. Isócrates já deu conta de rebatê-los contra os sofistas, mas relativizavam tudo. E aí, com a sua retórica, com os seus argumentos falaciosos, com um pouquinho de verdade ali no meio, eles acabavam ganhando a simpatia dos jovens da época. E os filósofos tiveram que suar para tentar trazer para a sociedade da época a verdade dos fatos. Pelo menos uma tentativa de buscar a verdade, os filósofos tinham esse papel. Mas hoje, se você pensar em nomes como Fransboas e outros nomes do relativismo, se questiona tudo que é verdade, que sempre foi verdade, que sempre percebemos como verdade. Tudo que sempre funcionou para nós, hoje é questionado. Isso não é assim. Pelo menos não para mim. Isso pode ser uma verdade para você, mas para mim não. E isso é muito perigoso. Embora possa haver, talvez haja situações, sim, em que algo seja pecado para mim e não seja para o Gilberto, pode ser que haja alguma situação assim, mas quando se trata de escritura, aí não dá para falar isso, para fazer uma afirmação como essa. O que a escritura diz que é verdade, é verdade. O que a escritura diz que é pecado, é pecado. Sempre vai ser. Então, a gente pode estar muito acostumado a pensar de forma relativista. E a gente está, com certeza. Mas com relação à escritura, de jeito nenhum, não pode ter esse relativismo. Eu vou falar um negócio aqui, professor, que é coisa que eu, esposo, de vez em quando a gente já conversou, já falou muito, já discutimos muito sobre isso. Porque a gente estuda lição em casa também. Ela mais que eu, tá? É impressionante. Algumas coisas que vão acontecendo, que eu não sei se você já parou, quem está em casa já parou para pensar isso assim, e tem aquele sentimento assim, poxa vida, parece que é eu que estou errado. De tanto que vão falando aquilo ali, de tanto que vão usando isso, de tanto que vão, isso vai ficando a informação maçante. Tem algo que a gente fala, peraí, parece que eu que estou errado, parece que eu que estou fazendo errado, e eles estão certos. Aí você vai orar, você vai buscar a palavra de Deus. Não, 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 não. Tem hora que você precisa ir na contramão. Está todo mundo indo para a direita, você está voltando para a esquerda, está todo mundo seguindo em frente, você está fazendo uma meia volta. É isso aí. É o relativismo que está impregnado. Hoje, infelizmente, não é só aqui em Caratim, em Minas Gerais, não. Isso é o Brasil imundo, infelizmente. Professor, dá uma segurada aí. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Não saia daí. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora, ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele, você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora. Assembleia de Deus Caratinga ponto org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Destruídos os fundamentos, quem poderá fazer o justo? Salmo 113, essa versão eu gostei muito dela, aliás, Salmo 11, 3, está na Nova Almeida atualizada. Essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório, impensado. Não. Trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituídos por outros. Deixa eu ler esses dois aqui, professor. E a criminalização da opinião. Pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada é estar sujeito à censura. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Há, portanto, uma ditadura de opinião. Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. É a ditadura do politicamente correto. Então nós vimos dois pontos aqui. Primeiro, começo com a retórica. Essas informações vêm surgindo de uma forma estratégica, pensada, planejada. Isso ao longo de um tempo. Eu sempre uso uma frase, professor. Sempre ensinei isso, sempre falei que o diabo é um ser, como é que eu vou te falar? Ele não está atemporal, ele não está limitado a essa geração. Claro que ele não vai falar de futuro, isso não pertence a ele. Mas o que já passou, ele vai, como é que eu vou dizendo? Ele vai ampliando essas táticas, essas técnicas e ele joga uma coisa lá a longo prazo. O diabo não preocupa igual a gente preocupa, igual o brasileiro que quer o negócio, eu fiz um negócio hoje, quero o resultado amanhã. O diabo não preocupa com isso, vem a médio e longo prazo. E isso destrói uma geração. Olha as nossas crianças, os ataques que estão sofrendo hoje, e a gente precisa falar isso. Olha o que está sendo ensinado hoje, o que há 30 anos atrás era repudiado pelos pais. E hoje os pais estão tratando isso com muita naturalidade. É o politicamente correto. É, pastor, eu não sei se é tão natural assim, mas me parece que o tal do politicamente correto acaba impondo essa naturalidade para nós e a gente às vezes fica receoso de dizer certas coisas em certos lugares, para certas pessoas, porque você sabe que vai dar uma treta, um BO depois, por causa de uma fala. Então melhor não. E aí parece que está todo mundo tranquilo. Parece que está todo mundo bem com isso, com essa cultura que governa, essa cultura do engano, da morte. Mas é justamente por conta do politicamente correto, que está tentando construir e impor uma narrativa contrária a que a gente vem caminhando como humanidade há séculos. E aí vale relativizar tudo. Todas as verdades devem ser questionadas para que essa nova verdade se imponha. Acontece que quando se trata da escritura, a escritura é a verdade, a verdade de Deus. E como Deus não muda, as coisas que Ele falou também não. Como Deus é santo, as coisas que Ele falou também são. Como vida emana de tudo o que Deus faz, da sua palavra também. Então ela é viva. E aí, por que que nós hoje, até cristãos, até bons teólogos, têm entrado nesse caminho de relativizar tudo? Por conta desse engano dos nossos tempos e por conta de uma mentalidade carnal. Paulo vai escrever aos romanos lá, no capítulo 8, que a mentalidade da carne não pode obedecer a Deus. Não consegue obedecer a Deus. E aí ela não obedece porque não se submete à lei de Deus, à palavra de Deus. Se eu tenho uma mentalidade carnal, se a minha vida é governada pela minha época, pela cultura vigente, aí eu vou menosprezar a palavra de Deus, eu vou menosprezar a escritura, eu não vou dar o devido valor ao que Deus falou, e aí eu vou produzir essa mentalidade cada vez mais carnal e vou me afastar cada vez mais da verdade. O grande problema está aí, professor. Fiz questão de falar, de instigar essa fala sua sobrenaturalmente, é porque hoje muitas pessoas não estão sabendo diferenciar o certo do errado. Porque hoje o errado está sendo falado com muita veemência, com muita insistência, e as pessoas não estão se debruçando sobre o certo, que é a palavra de Deus. A gente sempre recomenda que a gente está sempre falando de livro. Quem pega, por exemplo, os escritos de Spurgeon, John Stott, e nós poderíamos citar aqui um monte de escritores, de bons pastores, mestres, que já viveram, que deixaram muitas obras escritas, e ver a seriedade que esses homens levavam à palavra de Deus, à obra de Deus, e ver essa forma de relativizar hoje, quem lê os escritos do C.S. Lewis, por exemplo, Charles Wendel, e a gente vê muita coisa aí, é incrível, é incrível isso. Como que as pessoas conseguem abrir um leque de uma inverdade e trocar isso aí pela verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Aí eu falo, é porque ouve muito aquilo que não é verdade, e não quer nem saber da verdadeira palavra de Deus, que é a verdadeira Bíblia, a verdadeira palavra da verdade. Então, quando eu deixo de alimentar da verdade, ou seja, quando eu não tenho uma boa alimentação, eu vou ter uma alimentação inadequada, e eu vou correr os riscos prejudiciais aí, a saúde. A mesma forma com a palavra de Deus. Então, se eu não tiver fome pela verdade, o engano está aí, a relativização está aí, as sutilezas estão aí, e isso é muito perigoso. E contribui para isso também, esse ponto da criminalização da opinião. Se você tiver uma opinião diferente do império dos nossos dias, você pode ser penalizado por isso. Pode ser, não. Olha para o jogador de vôlei, que teve que dar uma pausa na carreira, porque, por causa de uma declaração, olha para tantos jornalistas aí, que, porque tiveram gestos mal interpretados, acabaram sendo execrados, com um tom de, sendo chamados de criminosos até, por dizer a verdade. E aí, a igreja não pode entrar nesse jogo. A verdadeira igreja de Cristo, a universal Assembleia dos Santos, a santa igreja católica, universal, não pode entrar nesse jogo. Porque relativizar a escritura é dizer que o autor não é Deus. E aí, acaba sendo esse o discurso mesmo, do liberalismo teológico, do teísmo aberto. A Bíblia contém a palavra de Deus. Ou a Bíblia se torna a palavra de Deus para o neo-ortodoxo. E isso é um perigo. O cristão verdadeiro não pode entrar nesse jogo. A gente, seria preferível a gente adotar a filosofia de Hobbes, de Maquiavel, de Jacques Bossuet, o absolutismo. E se tratando de hermenêutica, o autor tem o verdadeiro significado do texto. Não dá para perguntar se é S. Lewis, se eu tiver dúvida de algum trecho. Mas para o autor da Bíblia eu posso. E aí eu posso conversar com ele. Ele pode me dar o significado verdadeiro do texto. Então, em se tratando de escritura, a gente deve sim ser absolutista. Eu sei do problema que é essa palavra hoje, mas relativismo não cabe na hermenêutica bíblica. E a gente tem que ser muito taxativo com isso, professor, porque senão a gente entra por um caminho que não tem volta. E a partir do momento que se deu brecha para isso aí, acabou. E os cristãos precisam estar muito atentos a isso. Muito atentos mesmo. Não se negocia princípios. A palavra é essa. Professor, nosso tempo está quase findando, mas vamos trabalhar esses dois capítulos aí. A Bíblia e o outro Evangelho. Paulo fala aos galatas aí, né? Que ser um anjo do cérebro prega um outro Evangelho que seja considerado anátono, que seja maldito. Dentro desse novo Evangelho e desse outro Evangelho tem uma nova metodologia e tem novas teologias. Já falamos muito sobre isso aqui. Dentro dessa nova metodologia, eu volto a uma palavra aí que é a desconstrução. Desconstruir princípio, desconstruir valor, desconstruir um padrão ético. Desconstrói. Engraçado, professor, tem muita gente que bate muito nessa teca de costume. Costume não é doutrina. E um costume não pode se tornar uma doutrina. Nunca vai se tornar uma doutrina. Mas um bom costume, ele faz bem. Ele faz bem a igreja. Na formação, né? No direito, no direito, e a gente tem exemplos disso aí, está na Constituição, em muitos direitos. O costume de um determinado lugar, ele pode ser favorável numa decisão judicial. Por exemplo, se o juiz for julgar alguma questão, algum fato, e ele vai por uma prova concreta, aí essa prova falha, ele não tem essa prova, ele vai por um algo escrito, também não tem, ele vai por uma fala, ele não consegue provar. Então, se acontecer algum delito, ele provar e ter um costume daquele lugar, que aquele lugar procedia dessa forma, se não tem essas outras provas verídicas, concretas, o costume pode pender, assim, para uma decisão judicial. Então, olha a importância disso aqui. Eu não estou elevando o costume, falando assim, puxa vida, não, não é isso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o que prevalece é a palavra de Deus. Mas quebrar um negócio disso aqui também é perigoso, porque você dá brecha para um monte de coisa. É interessante essa hermenêutica jurídica, né? Às vezes, ilustra um pouco de qual deve ser a nossa postura quanto à hermenêutica bíblica. A gente não deve, assim, ler a Bíblia de forma subjetiva. Ela fala comigo, fala. Mas a verdade do que está escrito ali não está comigo. Está com o autor. Aí, se a gente abrir mão dessa leitura ortodoxa, a gente vai começar a fazer concessões que vão nos levar ao ateísmo, de lições passadas aí, ao materialismo. E aí, o prejuízo é maior do que se imagina. É um prejuízo espiritual muito grande. Nós já falamos aqui dessa nova metodologia e toda metodologia traz consigo uma nova teologia. Ou seja, se eu tenho uma metodologia, eu tenho uma forma de ensinar. É uma teologia. E nesse contexto, dessa sutileza, dessa relativização, isso traz uma teologia, vamos falar assim, uma neoteologia, uma neoortodoxia. Isso é muito perigoso também. Esse outro evangelho possui, na própria teologia, possui sua própria teologia. O texto bíblico passa por uma nova ressignificação. Isso é perigosíssimo. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada. Surge o evangelho social. Dentro dos contextos do evangelho, o velho marxismo ganha uma nova roupagem. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. E já tem até Bíblia, né? Que não pode ser chamada de Bíblia. Eu nunca vou concordar com isso. Então, a gente vê essa nova roupagem aí. E se a gente for procurar a origem, for escafunchar a origem aí, você vai chegar no diabo. Sem dúvida, né? A sutileza está aí. É sutil porque não se mostra. Paulo não alivia quando fala de falsos profetas, do seu ensino falso. Ele diz que são filhos do diabo mesmo. Existe teologia ruim, que é diabólica. E, assim, os nossos dias estão cheios disso, infelizmente. Eu peguei algumas citações aqui. Assim, eu fico até constrangido de ler. Mas seria interessante para o pessoal que nos acompanha. Uma senhora chamada Marcela, Marcela Reide, ela escreveu Deus Queer. Olha só, existe uma teologia queer. Aquele neomarxismo que nós falamos em lições passadas aí, ela compara oração com masturbação. Olha só. Eu vou ler um trecho, abre aspas aí. Página 138 do Deus Queer, que é o livro dessa senhora. O ato solitário da oração tem uma intenção reprodutiva em si mesmo. Pois Deus é o parceiro invisível no diálogo da oração. No entanto, esquecemos que Deus também está presente no sexo solitário. Ela está falando de masturbação. E que a masturbação não é um ato tão isolado. Pois, como na oração, inclui o mesmo desejo fluente em memória. E uma memória muito mais rica do que simplesmente uma retenção de desejo a ser atualizado. Olha só. A teologia ganha novos contornos e a pessoa chega ao absurdo de comparar masturbação com oração. É muito estranho. Agora eu vou ficar constrangido demais de ler também. Mas eu vou ler. Página 69 dessa mesma autora, mas um outro livro, Teologia Indecente. Ela diz que a Bíblia é uma coleção de histórias sexuais. Já começa aí. Na página 133, ela diz isso. Na página 69, se Deus ou Jesus Cristo não podem ser chamados de bichas, entenda-se o termo aí, a gente não usa esse termo, mas esse é o livro da senhora aí. É simplesmente porque não podemos ver o divino fora das estruturas redutoras de uma teologia sexual sistemática, que sabe pouco sobre o amor fora de sistemas reguladores. É assim que ela entende a verdade bíblica. Sistemas reguladores. Decentes de categorias sexuais controláveis. Tem muitas outras citações aqui de outros teólogos dessa teologia queer, que são tão ou mais absurdas que essa. Eu fico constrangido de ler isso aqui, o senhor não faz ideia de quantas outras coisas tem muito mais complicadas, mais esquisitas, e estão chamando isso de teologia. Está vendo o que o autor aqui está chamando de novas teologias? Teologias. Bobagens como essa. Absurdos como esse. É, o apóstolo Paulo, professor, você já falou isso aí que ele não aliviava. O mínimo que eu chamaria isso aí doutrinas de demônios. Literalmente. Doutrinas de demônios, ensinamento de demônios. São coisas absurdas e que estão escancaradas aí. Está nas mídias, está na internet, está aí nos livros. É esse tipo de teólogo que, quando o pastor Gilberto pregar que homossexualismo é pecado, ele vai dizer que o pastor Gilberto está pecando dizendo isso. É esse tipo de teólogo que faz isso. São termos homofóbicos e tantas outras coisas. Quem está em casa, talvez esteja estarrecido com informações que a gente está julgando nessas lições aí, principalmente nessa de hoje que você trouxe. Obrigado pela contribuição, professor. E são coisas assim. Professor, nosso tempo já afindou, mas vamos só dar uma pincelada aqui no capítulo 4º. A Bíblia é sempre atual a Palavra de Deus e nós já falamos muito sobre isso na lição passada, sobre a Bíblia é revelada por Deus, é a revelação de Deus ao homem, o ponto 1, ela é revelada por Deus. E o ponto 2, nós já citamos que é o nosso textuário, que a Bíblia é inspirada por Deus. Então nós estamos lendo e estamos conversando com o autor. Ele está falando com a gente. E se eu tiver alguma dúvida, se eu perguntar para o autor, ele vai me esclarecer. desde que seja a vontade dele esclarecer também. E sempre é quando a gente fala da Palavra. Que Deus nos ajude a compreender a verdade da Escritura. O Senhor disse lá em Mateus 22, 29, vocês erram não conhecendo nem a Escritura nem o poder de Deus. Alguém se declarar cristão. Alguém dizer que serve a Deus. E não conhecer a Escritura é um erro. O próprio Senhor Jesus disse que isso é um erro. Se você quer me seguir, você tem que ouvir as minhas palavras e obedecer. Se você diz que me ama, obedeça a minha palavra. Jesus falou isso. E ele chama de erro. Não conhecer as Escrituras. Então, que a gente não incorra nesse erro tão grave que pode nos trazer tanto prejuízo. A gente citou aqui um pouco do prejuízo. Que a gente se apegue mais. Que a gente volte a palavra, a verdade de Deus. E aí nós seremos agentes transformadores dessa cultura do engano, dessa sociedade doente. Que Deus nos ajude e nos guarde, né professor? Obrigado professor por hoje. Deus te abençoe, tá? Nós ficamos por aqui. Desejamos a você uma semana, um dia abençoado. E que Deus te guarde e te livre dessas sutilezas malignas provocadas por Satanás. Fazemos um convite a estar com a gente em qualquer uma das nossas igrejas participando dessa escola que acontece todos os domingos de 8 às 10 da manhã. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro, se assim nos permitir.